Seguinte, gente, hoje eu tô aqui com o Guileia pra gente tá jogando Minecraft, porém o mundo está explodindo. E aí, véi? Como é que você tá? Mano, eu tô coberto por uma geleia aqui, mano. Que isso? Ô, véi, acho que você foi me abraçar ali e ficou um pedaço de mim, não sei, né? Ô, geleia, tá faltando a skin Leia Gui, hein? É, véi, tá precisando. Quem quiser fazer aí, mano, e mandar lá no Discord do canal, próximo vídeo aí a gente grava eu de Leia Gui. Guileia e Leia Gui. Muito bom, mano. Mas, gente, chamei hoje o Guizão aqui pra gente tá jogando esse modo. Então, se você quer ver isso, já deixa um gostei aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram. Quando eu chegar a 10 mil seguidores, eu tô postando 5 vídeos em apenas um dia, beleza? Nossa. E, mano, você tá preparado pra gente jogar isso aí, véi? Então, geleia, qual que é a missão de hoje aqui, meu querido? Eu vou vir aqui, vou ativar o data pack. E, mano, tem 50% de chance da chunk que a gente tá agora começando a explodir, mano. Então, vamos lá, véi. 3, 2, 1 e foi. Agora é torcer... Nossa, nossa, põe, 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 põe. Velho, tá dando lag aqui no meu PC. Nossa, geleia. Ô, mano, peraí, peraí, peraí. Ai, 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 ai. Isso aqui não vai parar, não? Mano, é que, tipo assim, tem 50%, então uma hora tem que parar. Ó, essa aqui não tá explodindo, eu acho. Beleza. Ainda bem. Vamos olhar aqui e não entra ali naquela linha. Calma. Mano, vou até apertar F3G aqui, ó, pra poder ver a bordinha de chunk. Beleza. A gente tá na check aqui ainda. Mano, que loucura é essa, velho? E, falando pra pensar... Geleia, a gente tá em 2, cara. Então é 50% pra tu e 50% pra mim. Então é 100%. Nossa, não, não. 100% não. Mas é bem próximo disso, velho. Tá maluco, mano. Mano, e já minerou ali pra gente, ó, véi. Será que se a gente entrar... Será que a gente entrar numa chunk que já explodiu? Tem chance de explodir de novo, mano? Ih, Geleia. A gente só vai descobrir testando. Eu vou pular. Eu vou pular lá, hein? Fique esperto. Nossa, eu entrei em outra. Deixa eu voltar pra essa. Voltei. Nossa, velho, eu explodi outra, mano. Mano, o que que é isso? Deixa eu jogar galinha lá, véi. Nossa, tadinha, mano. Será que tem lá embaixo? Ó, pior que não tem. Geleia, eu fiquei com a dúvida aqui agora, cara, que é a seguinte. Pessoal, essa aqui não tá explodindo pra mim nem pra tu. Deixa eu ver se essa aqui vai explodir. Ó, essa aqui não explodiu. Pra mim. Mas se tu vir, será que vai explodir pra tu? Mano, eu vou entrar aqui e vamos ver. Ih, eu acho que é igual. Eu acho, é, realmente, eu acho que é igual pros dois. Então a gente pode pisar nessa aqui e pode pisar nessa aqui também, beleza. Ah, tá, entendi. Eu achei que, tipo assim, tinha chance. Sempre que tu entrava na Chunk, tinha chance dela explodir, entendeu? Ô, será? A gente tá aqui, ó. Tô tentando. É, mas eu acho que não, mano. A gente tá trocando aqui e não explode, véi. Ó, então beleza. Essa aqui não tá explodindo. E agora, Geleia, o que que tu vai fazer, mano? Mano, vamos pisar naquela... Ó, a galinha tá ali. Será que a galinha influencia? Acho que não, né? Vamos pisar nessa próxima aqui e voltar. Aí se começar a explodir, a gente espera. Se não explodir, a gente vai até chegar na árvore pra pegar uma madeira, né, véi? Beleza, ó. Vamos lá, passei. O que 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 foi? Nossa, explodiu, volta, volta, volta. Mano, como assim, véi? Nossa, mano. Que da hora, véi. Opa, eu vou descer aqui e pegar um pouquinho de pedra já que a gente já consegue aqui, ó, véi. De graça, cara. Ah, tá, entendi. Eu ia falar aí a picareta vai pior que no preso, né? A picareta já tá quebrada. É, aqui, ó. Consegui bastante pedra aqui, ó, mano. Consegui seis pedras. A gente já expôs até uns ferros e por nada já aparece até uns diamantes, né, Pacheco? Ah, não, mas se tiver diamante ele vai explodir. Nossa. Eu vou tentar aqui ir pra essa outra chunk, hein? Eu vou pra cá, pulei pra cá. Ó, beleza. Aqui eu consegui. Tá explodindo, não. Opa, vamos lá, então. Boa, beleza. Será que a da árvore vai explodir agora? Nossa, velho. A gente consegue pegar sem ir pra chunk dela, não? Ah, talvez, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar ela. E se a madeira ficar muito pra lá, a gente coloca bloco e traz ela pra cá. Nossa. Esse explodir já era, né? Ó, pera aí. Boa, boa. Vai. Nossa, cara. Boa, pega ali, pega ali. Não consigo. Calma, deixa eu pegar a terra aqui. Mano, a gente é muito gênio. Ah, foi pro lado. Calma, calma, calma. Aí, boa. Boa. Consegui, consegui. Faz aí uma crafting table pra gente. Eu vou pegar aqui mais um pouco de madeira e vou ver se eu consigo. Opa. Ó, uma caiu direto aqui, mano. O que é isso? Boa. Ó, vou deixar a crafting table aqui, então. E geléia, tem pedra aí? Mano, eu tenho seis... Vem cá, pera aí. Não! Eu coloquei... Ai, que zão. Aqui. Mano, que da hora isso aqui, velho. Eu vou... Ó, toma aí um pouco de pedra, faz uma picareta pra você. E, mano, vamos... Cara, o que... Se a gente descer e tentar minerar, pode ser que comece a explodir, tipo, a gente morra lá embaixo. Nossa, velho. Fala isso não, cara. Comece a explodir debaixo. Mano... E a primeira vez, galera, que eu tô fazendo aqui, uma picareta de pedra sem ter feito picareta de madeira, mano. Nossa, é verdade, mano. Vamos tentar chegar naquela floresta pra coletar um monte de madeira agora? Nossa, velho. Deixa eu pegar aqui. Tá, ó. Deixa eu ajudar aqui. Vai bater... Beleza. Ó, vou pegar um pouco de comida aqui também, hein? Não, vou... Tadinha da galinha. Deixa a galinha ali. Depois a gente acha outra forma aí, plantar as comidas. Ó, vamos... Vamos entrar aqui, que se é um 3, 2, 1 e... Vai, vai, corre. Nossa, tá explodindo. Vai pra outra, vai pra outra. Rápido. Corre, 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 corre. Essa aqui tá explodindo também? Nossa, o Guto vem correndo, gente. Tu ficou pra trás. Vem, vem. Meu Deus. Essa aqui tá safe. Tá, tá. Eu vou correr, mano. Caraca, é uma corrida muito arriscada. Corre, 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 corre. Vem, vem. Vem logo, vem logo. Chega aqui. Essa aqui não explodiu. Ah, mas essa aqui tá explodindo. Vem, essa aqui não. Ó, geléia. Tanto essa e essa aqui não tô explodindo, hein? Pode vir pra essas duas. Parece que tá tipo um xadrez, né, Gui? Não. Não, geléia. Agora que tu falou, cara, é verdade, mano. Pera aí, vamos ver se é real isso aqui. Ó, pela lógica, então, essa próxima aqui veio... Não, meu Deus, você foi pra lá e não explodiu, né? É, essa aqui não explodiu. Ah, não. Então não é o xadrez, né? Ah, então esquece aí a teoria da conspiração. Toma a flor aqui pro céu. Ai, que lindo. Nem peguei aqui do chão aqui, foi só a impressão sua. Ó, tomou ovo pra tu, ó. Pronto. Ah, velho, não empurrou tu. Pula, passa um minutinho. O que acontece se tentar fazer um bolo de geléia? Bota uns ovos na panela e bota uma geléia. Ó, eu vou entrar aqui. Eita, volta, volta, volta. Calma aí, volta um pouquinho. Meu Deus. Mano, que insano. Velhos, será que tem... Não, ovelhinha. Nossa, tadinho, velho. Ô, geléia, será que tem como, cara, a gente ir pro fim desse jeito? Já imaginou explora-te aqui no fim? Nossa, daí vai aparecer o portal. Tipo, eu acho que o portal é indestrutível, né? Será? Eu acho que é aí. Hum, geléia, vai correr pra testar, hein? É uma coisa pra testar. Vamos, ó, vou pegar aqui um pouco de pedra. E vamos coletar uns itens aqui. E ficar preparadão, mano. Eu consegui aqui. Você tava pegando o desulto, louco. Não, eu peguei um pouco de pedra aqui também. Ó, eu tô olhando aqui pra baixo. Pior que... Nossa, eu não tô achando nenhum ferro aqui, velho. Aqui tem carvão, ó. Dá pra pegar uns carvãozinhos. Quase caígui. Nossa. Aqui já explodiu, né? Ah, beleza. Você quer explodir de novo. Não! Meu Deus. O quê? Eu consegui ferro, mas eu caí. Ó, boa. Eu achei ferro aqui também. Eu só não sei se aqui vai explodir. Beleza, aqui não tá explodindo. Deixa eu pegar um ferro aqui, então. Ah, não! Caiu, caiu! Ah, eu caí, velho. Beleza, Guizão. A gente já tá aqui, mano. E pelos meus instintos aqui de geleia super, a gente pode limpar... Meu Deus. Nossa, eu entrei em outra tia que você quer. Vem pra casa. Ô, galera, isso aqui, cara, eu tô usando pra ver as borras da Chunk, mano. Senão o cara vai ficar indo sem querer toda hora. Guizão, olha ali, velho. O quê? Ali embaixo. Nossa, velho. Nossa, já tem ali, mano. Já tem os bloquinhos diferenciados que eu tô vendo. Vamos fazer uma ponte aqui e vamos tentar chegar na próxima ali pra ver se a gente acha o portal do Fih, mano. Ó, vai indo aí, então. Aproveita que eu tô com o ataque e eu já vou cavando pra gente. Cara, e será que o Fih... Ó, eu entrei aqui. Nossa. Tá explodindo, tá explodindo. Ah, não, 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 velho. Mas, pera aí. Será que o portal tá nessa Chunk? Será, mano? Eu não sei, velho. Se tiver, a gente descobre, porque ele é bem... Tem bastante lava. Tá, acho que não. Não tá. Eu acho que ele não explode, né, Gui? É, eu acho que não, velho. Eu espero que não. A gente vai descobrir aqui agora. Agora a gente vai descobrir onde é que tá o portal, mano. Ó, eu vou... Eu tenho mais terra aqui. Acabamos o bloco pra fazer ponte. Eu tô achando que é melhor pular aqui, cara, e tentar encontrar o portal, mano. Será, mano? Então vamos lá, velho. Ó, você tem... Vamos descer. Eu vou pular. Ó, vou fazer um pote muito arriscado aqui. Ah, tem água? Tem água aqui, ó. Nossa, calma, ela tá caindo ainda. Tá caindo do chão. Ó, nem pre... Uh, ganhei uma conquista aqui. E vamos ver se a gente acha agora o portal, né, mano? É, eu tô vendo que... Mas tem que dar cuidado que quanto mais embaixo a gente tá, mais rápido parece por um dia as Chunks, velho. Nossa, é verdade, velho. Como a gente tava lá em cima, né, a gente não era muito atingido. Agora ferrou. Você tá aí, beleza. A gente tem que achar. Eu acho que tá mais aqui pra cima o portal, né? Nossa, mano. Desci muito. Pera aí, eu tô subindo aí. Beleza, beleza. Eita, geleia. Calma, calma. Não, 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 não. Ó, não fui eu não, hein? Não fui eu não. Ah, não, Guizão. Nossa senhora, eu caí. Nossa, cadê tu? Beleza. Eu nasci aqui. Nossa, mano. Ó, eu tô aqui ainda. Qualquer coisa dá TP pra mim. Vamos tentar achar o portal agora. Eu não vou conseguir recuperar meus itens, infelizmente. Bicho, então eu vou dividir o que tem aqui, ó. Ficar com... Não, machado não. Uma pazinha e a espada. Pronto. Obrigado, obrigado. Eu já tenho que ferrar aqui. E até agora nada do portal, hein? Nada. Quase que caí de novo. Nossa, cuidado, cuidado. Ai, mano, é muito arriscado isso aqui. Ô, geleia, eu tô achando que é por aqui. Ó, vem cá. Pode cair. Pode cair aqui, ó. Tem algumas portas. Nossa, travou aqui pra mim aqui agora. Tá, ó. Lá tem uma iluminação, mano. Por nada é lá pra frente, Guizão. Eu tenho uns blocos aqui. Deixa eu fazer na ponta pra gente. Achei que você tinha feito de cascalho. Não, não. Tá maluco. Deixa eu ver. Ó, falta bem pouquinho. Beleza. Foi. Parkour. Beleza. Ó, tem um baú aqui. Uma pérola. Boa. A gente tem que... Mano, cadê? Nossa, Guizão. Onde? Nossa, volta, 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 volta. Mano, isso aqui é muito difícil, mano. Mano, aqui não tá também, porque senão... Ó, vai explodir e vai clarear. Caraca, mano. Tudo escuro por baixo. Nossa, mano. Beleza, Guizão. Eu tenho uma péssima notícia, mano. Eu acho que a gente acabou descobrindo que... Bom, eu acho que o portal não é indestrutível, mano. Mano, eu sabia, cara. Porque não faz sentido. É muita TNT, geleia. A única ponta com o bloco, cara, que quem destrói é só a bedrock, mano. É, velho. Eu acho que só a bedrock mesmo. Sobrou uns cascales, mas é porque eles caíram. Eita, ficou uma pedra voando ali, mano. Mas enfim, velho. Se a gente... Se o portal não aparecer, não tem como a gente ir pro fim. Então, acho que já dá pra gente finalizar por aqui, né? É, geleia. Eu acho que nosso objetivo... Não tem como fazer, galera. O portal foi explodido. Não tem como ir pro fim, cara. É, velho. Então, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Faça no canal do Guizão também. É isso aí, mano. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!